Você tenta ridicularizar as pessoas, sabe por quê? Eu que estudou na escola privada. Eu não tive esse conhecimento que você tem. Mas eu estou te explicando o que você pode ter, mas eu estou falando aquilo que eu sei. Não. Então, se você não quer, o problema é seu, mas eu não posso te obrigar, entendeu? Você fala, não, esse conhecimento que você teve eu não tive, mas eu também não quero ter. Eu não quero saber quem que é a Magretátia. Se você não quer saber, tudo bem. Eu te respeito, mas você tem que entender o seguinte, de que existem alguns fatos. Existem alguns fatos. Um fato é que o feminismo, em sua grande maioria, e todas as teorias, as teóricas feministas, apoiam o aborto. E eu sou contrário ao aborto. Por isso que eu luto contra o feminismo. Eu sou contrário, por exemplo, à ideologia de gênero, que a Simone de Beauvoir colocou no seu livro Segundo Sexo, falando que a mulher, ela não nasce mulher, ela torna-se mulher. Isso daí, pra mim, ideologia de gênero, eu luto contra. Então, por isso que eu sou contra o movimento feminista. Faz uma pesquisa aí no movimento feminista, e vê quem é a favor ou quem é contra o aborto. E por isso que eu sou contra. É simples assim. Tá, você se posiciona extremamente. E eu tô vendo, assim, eu entrei nessa live pra dizer o seguinte, eu tô muito irritada com todo mundo discursando ódio o tempo todo. Aqui nos seus seguidores, por exemplo, tem muita gente me chamando de feia, tem muita gente falando, ah, dá estudar, você tem internet pra isso, não sei o que, não sei o que lá. Tem mulheres ofendendo mulheres o tempo todo. E isso é ridículo, isso dói. Eu também acho, por exemplo, igual a Anitta, por exemplo, né, que ridiculariza a mulher. Eu acho isso ridículo. Eu acho ridículo quando uma feminista, por quê? Por que que ela ridiculariza, você fala? Porque ela coloca o corpo dela como um objeto. Bom, aí fica a critério da mulher, se ela quer ou não se objetificar. Isso, aí você acha que isso contribui pra mulher ser respeitada ou não? Eu acho que a mulher tem que ser respeitada independente da atitude que ela toma. Ah, entendi. Então se a mulher, ela se comporta, se a mulher, ela se comporta como uma pessoa que se desvaloriza, eu tenho que valorizar ela mesmo assim? O que é desvalorizar pra você? Um homem bater na bunda, por exemplo, da mulher e fazer ela de tambor e colocá-la como objeto. Eu luto contra isso. Se ela quiser, por mim, tudo bem. Então qual que é o problema do mundo pra você? Se um homem quiser fazer outra de escrava sexual, qual que é o problema pra você? Se nada tá de boa? Se tudo tá de boa? Sabe, é... Se tudo tá de boa pra você, qual que é o problema? A mulher pode ser o que ela quiser, mas fala pro movimento feminista, por exemplo, que ela quer ser mãe de família. Ela quer ser, sabe o quê? Tudo bem? Tudo bem. Então, se eu falar pro movimento feminista, se uma mulher falar pro movimento feminista que ela quer ser submissa pro marido dela, tá tudo bem? Eu vou chamar ela de tonta, mas é a escolha dela? Ah, tá. Tudo bem, então. Então você pode atacar uma mulher pela escolha dela, mas a gente não pode te atacar pelas suas escolhas, é isso? Eu não tô atacando ninguém, eu falei que eu... Ah, você acabou de falar que se a mulher chegar e quiser ser submissa ao homem, você chama ela de tonta. Se eu chegar... Ô, Vitão. Aqui, se eu chegar e te chamar de tonta por você apoiar, por exemplo, o aborto, aí não pode. Aí eu tô te oprimindo como feminista, né? Não, nunca falei isso. Sempre falei com respeito. Então, as pessoas estão te ofendendo por conta disso, pelas suas ideias. Você pode ofender uma cristã que quer ser submissa ao marido, mas as pessoas estão aqui nessa live e não podem te ofender por conta do seu posicionamento? Eu nunca disse a respeito de ofender. Você falou isso. Isso tem que estar te amando de feia? Você falou? Sim, eu falei, muita gente tá aqui, ai, só entra dragão e tal. Cara, você tem ideia do que é uma beleza padronizada? Que homem tem que achar bonito? Você acha que eu tô ligando pra isso? Eu tô bosta. Então, você não tá ligando. Então, beleza. Pra que que você falou, então? Você que falou, não foi eu que falei. Você falou assim, porque eu acho engraçado, sabe? Você tá me interrompendo toda hora. Mansplaining, galera. Então é o seguinte, eu tô rolando aqui um mansplaining, tá? Eu não deixo ela falar nunca. Você não deixa eu falar. Você tá me interrompendo. Você tá tentando me ridicularizar. Isso. Entendeu? Não, eu não preciso. Você se auto-ridiculariza. Você se auto-ridiculariza. Eu não sei onde foi a sede da primeira reunião de feministas. Sim, deu pra perceber que você não sabe nada sobre feminismo. É isso mesmo. Eu não sei nada? Beleza? Não sabe nada. Você não sabe nem quem é uma Gretatia. É isso. Você não sabe nada mesmo. Tá, beleza? Tranquilo? Pode dar boa noite, então, pra galera? Vou dar boa noite, tá, galera? Então, assim, ó. Obrigado aí, tá? Nossa, não é isso, as meninas? Você quer continuar? Não, eu continuo. Vai, eu continuo. Não, tá de boa. Eu continuo. Tá tranquilo. Vai lá. É porque eu ia te impedir de passar vergonha, mas você quer continuar de boa. Vamos lá. Não, eu acho que admitir a ignorância que a gente tem não é passar vergonha, não. Ah, tá. Então, tudo bem. Então, ótimo. Estude, tá bom? Por exemplo, essas que estão falando aí, que sabem de tudo, eu acho que o problema tá é delas, porque eu duvido que elas sabem melhor. Eu acho que o problema tá em você, que defende o feminismo, mas não sabe nada sobre ele. Eu acho que o problema tá com você, que defende o feminismo, mas não sabe nada sobre ele. Então, eu vou te... Olha, gente, ela faz careta. Esse argumento foi bom. Obrigada. Esse argumento foi top, tá? Então, aqui, ó. Eu vou te recomendar um livro aqui, tá? Feminismo, Perversão e Subversão, Dana Carolina Campagnolo. Ah, você não vai ler? Você não vai ler? É isso? Eu vou aceitar a recomendação, sim, só que você tá querendo me deixar aqui como burra. Não, eu não tô te deixando como burra, não. Eu não tô te deixando como burra, não. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer isso. O quê? Eu não ouvi. Você tá querendo colocar inferioridade intelectual. E é o seguinte, tem muita coisa que eu não... Eu posso fazer o quê? O que que eu vou fazer se eu sei mais que você? Sobre o próprio movimento que você defende? O que que eu posso fazer? É culpa minha, isso? É culpa minha? Cara, eu não preciso usar. Eu sei de onde surgiu. Surgiu no Sufraixa Menino em busca da liberdade de voto, que as mulheres possam votar. E a partir daí foi surgindo cada vez mais. E sim, eu aprendi na escola. Eu sempre estudei sobre isso, mas isso não significa que eu tenho que saber o nome de fulano, de ciclano, de beltrano. Ah, beleza. Eu sou um cara que defende o movimento, mas eu não sei quem começou. Eu não sei as teóricas principais. Ou seja, você não tá capacitado pra um debate. É básico assim. Eu vou conversar sobre geometria, mas eu não sei os matemáticos. Eu não sei sobre nada. Olha aqui. O que que eu falei? Eu posso tentar outra abordagem com você? Eu falei isso. Eu quero ter um debate passivo. Tá, mas é isso que eu tô te falando. Eu falo coisas com você. Eu falo coisas com você. Você fez língua pra mim, fez caretinha. Você falou da minha condição social e tudo. Coisas que eu não fiz com você. Obrigada. Tchau.